Nossa, quase que eu consigo Consegui! Mano, consegui Consegui matar um titã, bom mano, consegui matar um titã Dei uma só na peça do poço, não foi Fala galácticos, tranquilos? Eu sou o Drank Gente, é o seguinte, estou aqui hoje pra trazer pra vocês um vídeo aqui no Roblox De um jogo de Attack on Titan, beleza? Se você não assistiu o Attack on Titan Sista, que eu recomendo bastante, beleza? Porque esse jogo está muito top, mano E outra coisa, gente, eu tenho um servidor no Discord Que é muito importante você passar lá, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição Que você será muito bem-vindo Eu posto dois vídeos por dia, o primeiro saiu um de guerra, que é uma hora E o segundo sai às seis, beleza? E, gente, olha só, aqui Pra você que não quer assistir o Attack on Titan É meio que a gente tem que, o objetivo Matar os titãs, tá ligado? Porque são nove titãs, eu acho Mas é uma história treta, você tem que assistir pra você entender melhor, beleza? E eu já tô aqui junto com o Lodge, cadê ele? E aí, aí, aí Cadê você? Ah, tá aqui Beleza, ó Vamos fazer o seguinte, Lodge A gente tem que comprar uma espada Não é espada, é lâmina, né? Que fala É, tipo mais lâmina É um dia, é aqui? Que compra? Não, aí eu não faço ideia aqui, ó Eu acho que aqui, aqui, aqui Eu acho que a gente já começa com mais iniciais Deixa eu ver, aperta T Boa A gente recebe aqui, deixa eu ver Ué Eu acho que a gente não recebe não Aqui pede Ué, eu tenho que clicar zero? Já tá equipado Então, gente, é o seguinte Aqui nós temos a lâmina inicial Só que todo mundo já começa com uma lâmina, tá ligado? Pra poder matar os Ones Os Ones, concluí que podemos ler Os Titãs Porque eu fiquei, é porque, tipo assim No anime, você só pode matar os Titãs com corte no pescoço E podemos ler também Porque eu ficava confundindo Então, mano A gente tem que matar os Titãs com corte Tipo, se for quebrar a perna Tipo, acho que só fica sem perna Mas se for pra matar mesmo é só no pescoço Ones cai, Ones cai Ones cai E aqui tem essa lâmina Aqui em inventário Pra ver o inventário, deixa eu ver Isso aqui é pra reforçar a lâmina, né? Eu acho que é pra, é, pra passar a lâmina É, passar a lâmina E tipo, mano Aqui eu não consigo comprar nada Tem como tu também trocar de cavalo Ah, é, lá na frente, lá na frente Aqui fica a roupa Aqui é a roupinha E como tu, aqui as capas com os Mano, uma coisa que eu gostei muito desse jogo Foi que, tipo assim, é a jogabilidade, tá ligado? É muito bonito os gráficos, mano Tipo, não sei explicar, mano É só você, pra isso que você tá no jogo, mano Você andando É muito bonito Eu gostei muito, mano Muito, muito, muito Olha aqui Aqui, não sei o que é Mano, esse jogo aqui foi lançado há pouco tempo, beleza? Então, mano, você me adicionou lá no Roblox Que vai estar isso aqui, ó Munique, esse aqui, gente, ó Calma aí Munique é drank Isso aqui, ó Aí você me adicionou lá Pra gente estar jogando esse jogo aqui junto Que eu gosto muito Estou jogando direto aqui com o pessoal Então vamos fazer nossa primeira missão Que a gente tem que matar, né? A gente tem que matar os titãs Então, cadê você? Tem um bagulho aqui que acho que é habilidade Cadê? Não sei Cadê você tá? Aqui, ó Acho que tem que habilidade, ó Aqui, ó Aqui, ó Entendi Nossa, não tem dinheiro pra isso não Volta Sai daqui Tem dinheiro Muito caro E aqui fica, tipo O PVP As missão E os E os E os Falta Tem segundo Falta Tem segundo Entra 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 Ih, deu mole Acho que demorou, hein? Não, não Acho que eu consegui entrar Você foi? Não, não foi Ah, deu mole Mas então Vamos na próxima Beleza, beleza Vai ficar eu aqui, então Gente, consegui entrar aqui Eu tô aqui junto com o Lorde Fala aí, Lorde, meu querido Aí, aí, aí Ó, nós tá um pouquinho ferrado Por quê? A gente tá, tipo Sem combustível E nós tem que chegar Naquela localização ali, ó Ah, mas a gente tá marcando, né? E eu tô com muita pouca vida, mano Não sei por que Você também tá? Não, não é vida É o gás Por isso A gente tá sem pouco gás E nós tá só com duas lâminas É, a gente tem um F, né? Pra usar F, não Eu esqueci como é que Usa a O gás O gás Não, o gás Aprendei Aí, chegamos na localização Mano, e um Olha a textura desse mapa, mano Não é possível É muito bonito, mano Olha o fundo Tá ligado? Tipo que É muito bem feito Aham Desse aqui E ok, mano Vamos Ih, tem os titãs Os titãs já tá ali já Vamos sair daqui Vamos vim pra cá Cheguei, cheguei Tem titã ali Tem titã A gente tem que Chegar na localização Depois a gente tenta matar esse titã, mano Porque aí lá Agora Oxi Morri sozinho E você perdeu Morri sozinho O que aconteceu? Você perdeu a missão É porque tem um Tem um tempo Ah, mano Nem apareceu nesse tempo pra mim É porque não aparece É porque A maioria dos players chegou Mano Esse Calma aí Eu vim aqui Eu tenho que apertar L Pra voltar pro spawn Porque eu morri, gente Mano, vamos fazer o seguinte Vamos pra nossa segunda partida Pra ver se a gente consegue matar Uns titãzinhos, beleza? Enquanto isso O Lodim vai matando lá o dele E a gente já volta Gente, voltei aqui E tá começando aqui A nossa segunda partidinha Porque a outra não deu bom Como vocês viram E, mano Calma Deixa eu tirar isso aqui Porque Agora eu vou tentar ficar um pouco mais tempo vivo Tá ligado? Porque a gente tá ficando muito pouco E a gente tem que ficar vivo Pra tentar matar os titãs Só que os titãs é muito Grande, galera É muito grande mesmo Então, enquanto não entra Vamos vendo aqui Como que funciona aqui o jogo Tá ligado? E eu já volto Gente, voltei, mano A gente tem que atar de cavalo Que da hora Eita O que é isso? Vamos pra um lado só, mano Vamos pra um lado só A gente tem que seguir o cavalo aqui Pra seguir todo mundo que tá ainda, né? Porque o pessoal inexperiente Deve saber Então, beleza Tá falando que a gente tem que Nenhuma missão Não tem que pegar nenhum gás Então, tá bom A gente tem que chegar na localização E, mano Tá lotado de humanos aqui, mano Pra gente tentar matar os titãs Só vamos embora Que bora, gente Essa parada aqui Tá meio complicada, mano Olha o cavalo, mano O bom é que a gente Tipo, pelo que eu sei No anime A gente não pode matar os cavalo Provavelmente Obviamente Também que aqui Não vai poder, né? Eita Pega Eita Já tive Já vi um ali Já vi um ali Já vi um ali Vamos sair daqui Passar por aqui Pelo canto Olha Olha o tanto ali, ó Olha o tanto de titã Volta Corre daqui Eita Aí, ó Pra cá Boa É pra cá Pelo que eu sei, né? Então, vamos Titã ficou pra trás A gente vai achar muito titãs Pelo caminho, mano Eita Não, não, não Não, não O titã tá vindo O titã tá vindo O titã tá vindo O cavalo O cavalo não anda O cavalo não anda Não, não Não O cavalo não anda, gente Ah, não O cavalo foi morto Nem Ferrando aqui Ele matou meu cavalo Pronto O cavalo tem que ir Localização 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 Ah, já foi Acho que é pra aquela vila Vamos pra aquela Ah, não Lá pra frente Os caras botam meu cavalo Mano Ah, não Sai daqui Sai daqui, bebê Sai daqui, bebê Ela não vai vir pro meu lado não, né? Mano, você tem todo lado pra ir Você não vai vir pro meu lado, né? Calma Ela vem pro meu lado, sim Vou pegar esse cavalo Vou pegar esse cavalo Vou pegar esse cavalo primeiro que o cara Vai, anda, anda, anda Não 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 Deu missão Não Deu missão incompleta Ah, não, mano Por que que deu missão incompleta? Ah Deixa eu ver se ela consegue me bater Tá querendo me pegar Tenta aí É, não conseguiu não E aí? Não conseguiu E ok Vamos fazer nossa última missão A gente vai fazer três missões nesse vídeo Beleza? Então vamos lá Direto pro negócio Onde que teletransporta nós pra missão Que eu acho que vai ser bem mais fácil Aqui, ó Vamos indo E aqui no canto, mano Rapidão Do lado do spawn mesmo Tá ligado? Que aqui é o lobby inicial E falta Só, não Falta cinco segundos Direto E foi Boa Encarregar meu perfil Carregou Deixa eu ver quanto é Falta, 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 falta Ué Trinta segundos ainda? Ah, não, mano Enfim, a gente tem Nessa última partidinha aqui E o Lloyd entrou aqui também Lloyd, cadê você? Eu tô O que que a gente tem que fazer? É, tem que matar Onde está isso aqui? É só matar você, tá mesmo? Sim Até Onde já deitou Onde já deitou A gente precisa matar Trinta e um ditãs Tinha trinta e um? Então já vamos pegar Acho que o primeiro já foi aqui, né? Morrer O cara me salvou Ih, o Drank Se alguém tiver sendo comido Tenta Matar O O ditã Beleza Enquanto isso Eu vou pegar um aqui, mano Calma que eu vou tentar Indicar Tipo De Sei lá como é que eu vou fazer Calma Nossa, quase que eu consigo Consegui Mano Consegui Consegui matar o ditã Boa, mano Consegui matar o ditã Dei uma Só no pescoço Já foi Boa Calma, agora ele vai tentar matar Mano, vamos lá naquele fundo Lá naquele fundo A vida nossa está cheia Pelo que parece Não, não tem vida nesse jogo É você ser comido ou não Ah, tá Entendi E aqui já foi também, mano Os ditãs estão acabando Falta só 16 Sim Olha, os caras estão matando tudo Os caras estão matando muito, mano Eu não matei nenhum, mano Estou ficando triste Aqui tem uma mulher, mano Ah, quando você dá espaço Seu gajo vai mais rápido Vai Muito Tipo, vai muito Ah, aqui já foi também Aham, entendi Tipo, está ficando assim Literalmente O pessoal está, mano Muito rápido Matei um, matei um Aleluia Eu vi, eu vi você matando Cara, nossa Alegria Deixa eu mudar de espada Tem lá no final, mano Um titã Nossa, mano Ah, os caras matam muito Os caras matam muito rápido Literalmente Não consigo matar nenhum Deixa eu ver Pra cá não tem nada Pra mim é uma ocção muito bom E como está com a sinalizadora também Como é que faz? Ah, eu não sei Mano, lá no Lá no Nossa, o cara está Enrolando ele com gancho, mano Que da hora Minha roupa está com sangue Que top A minha não está não A minha está com sangue Nas costas Quando eu chego perto dos titãos O cara mata É inacreditável Mano, conseguiu completar a missão? Conseguiu completar a missão? Acho que sim, né? Falta um Era só matar os titãs Missão completa Vixi Foi bom, mano Então vamos fazer o seguinte, gente Ó, completei a minha missão aqui Eu vou terminar meu vídeo por aqui Obrigado por todo mundo que assistiu, beleza? Mano Drake Galáctico Manda um beijo Até amanhã Uma e seis horas E eu vou indo nessa Fui e tchau Fui e tchau